Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 2Besties, eu sou a Ana E hoje eu estou aqui no Rose Valley para mostrar para vocês, ensinar para vocês né, como funcionam as gerações ou as famosas james Como você preferir chamar Pessoal, esse é um vídeo muito pedido aqui no canal, muita gente pede para ensinar como que funcionam as james Então, eu já estou aqui para isso Então bora lá pessoal, eu estou aqui no meu rancho para poder mostrar algumas coisinhas para vocês Vamos começar lá do início né O que são as gerações ou as james? São as gerações de cavalos, ou seja, existem geração 1 até a geração 10 Não existe gerações acima da 10, só vai até a 10 Para que serve a geração? Qual é a diferença de um cavalo sem geração e um cavalo com geração? Um cavalo com geração vai ter estatísticas melhores que um cavalo sem geração ou um cavalo de geração menor Vamos dar um exemplo? Eu estou aqui com o meu spirit e eu vou abrir aqui as estatísticas dele Olha só, está no nível máximo, mas reparem esses mais 3, mais 2, mais 3,5, mais 3 aqui Pois é, isso aqui é o meu spirit Ele vem com esses mais aí Ele é geração 0, tá bom gente? Não tem como o spirit ter geração Então veio com isso aí Agora, vamos pegar um cavalo de geração 2 Geração 1, 2 Deem uma olhadinha aqui Vocês vão reparar Que o cavalo de geração 2 Esses números ali São maiores Se o espírito ali na força era 3 O geração 2 é 5 Vocês entenderam? Quanto maior a geração Melhor as estatísticas do cavalo Vou pegar um de geração 9 aqui Deixa eu ver se eu acho 0, 0, geração 0 Aqui, geração 9 Esse aqui é um órgão com o da luz Deem uma olhadinha Força, 11,5 Rapidez, mais 9 Disciplina, mais 11 E agilidade, mais 10,5 Vocês estão vendo? O cavalo, ele vai ser melhor A cada geração Ou seja É pra isso que servem as gerações Quanto maior a geração do seu cavalo Melhor ele vai ser Agora um momento Que todo mundo queria saber Como que faz As gerações? Gente, essa parte aqui é bem confusa Então Bora lá Seguinte Eu tenho dois cavalos Dois cavalos que são virgens Ou seja Nunca tiveram potro Se eu pegar um cavalo Sem geração Ou geração 0 Que nunca teve potro Com outro cavalo de geração 0 Que nunca teve potro E cruzar os dois Eu vou ter Um cavalo de geração 1 Beleza? O fone caiu Eu vou ter um cavalo de geração 1 Ok Esses dois cavalos Que a gente Cruzou A gente não pode mais usar eles Para fazer uma geração maior Vocês podem observar aqui Esse meu morgan Ele tem um símbolo ali Ele é gen 6 Geração 6 Ele é macho E ele tem esse símbolo ali Significa que ele é virgem Ou seja Nunca teve potro Vocês estão vendo? Se eu cruzar ele Com um cavalo Que nunca teve potro Também Eu vou obter a outra geração Mas a gente já chega lá Se eu pegar Esse gen 1 Que a gente conseguiu Cruzando dois cavalos Geração 0 Que nunca tiveram potro Se eu pegar esse potro Crescer ele Treinar E cruzar com um cavalo De geração 0 Que nunca teve potro Eu vou ter um cavalo Geração 2 Beleza gente? Agora Se eu pegar Esse Cavalo de geração 1 Que a gente tinha conseguido E cruzar ele Com um cavalo De geração 1 Eu vou ter um cavalo De geração 3 Que eu quero explicar Pra vocês Quando a gente pega Um cavalo de geração 1 Que nunca teve potro E cruza com outro cavalo De geração 1 Que nunca teve potro Vai acrescentar Uma geração Ou seja Ao invés de ser geração 2 Vai ser geração 3 Isso serve pra qualquer tipo ali Se eu pegar esse cavalo De geração 1 Que nunca teve potro E cruzar com um cavalo de geração 5 Eu vou ter geração 7 Vocês entenderam? Então é isso Geração É basicamente isso Ana E se eu cruzar um cavalo De geração 1 Que nunca teve potro Com um cavalo que já teve potro Com ou sem geração? O que vai acontecer? Se você estiver fazendo um cavalo de geração 10 Você vai ter que começar do 0 O potro que você fizer Vai nascer com geração 0 Justamente porque a gente não pode A gente não pode cruzar um cavalo Que nunca teve potro Geração 1 Com um cavalo que já teve potro Independente se o cavalo É geração Que já teve potro É geração 9 10 Independente Você vai conseguir uma geração 0 E vai ter que começar do 0 Então gente Vamos prestar bastante atenção Na hora de fazer Gente Orem direitinho ali Os símbolos do cavalo Se eles tiverem com esse símbolo roxinho É porque eles nunca tiveram potro Então você pode tentar fazer Um geração com ele Tá? Eu tô falando aqui Vai aparecer na tela Uma explicação talvez um pouco melhor Pra vocês entenderem Mas é bem complicado mesmo Entender gen Porque é bastante Bastante regra Bastante coisa Então Qualquer dúvida que vocês tiverem Pode colocar nos comentários Que eu vou tentar Resolver e achar um jeitinho melhor De explicar Beleza? Então gente Eu acho que é isso o vídeo É Vocês Eu acho que eu consegui explicar direitinho Espero ter tirado a dúvida de vocês Como eu disse várias vezes nesse vídeo Qualquer dúvida Coloque aí nos comentários Que eu vou tentar Te responder Do melhor jeito possível E é isso pessoal Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau